E aí, galera, gente? Já que responde de hoje, eu vou responder aqui, ó, nesse ambiente onde estou. Vou aqui pro espaço das crianças, que é o melhor. Eu acho que fica mais escondido pra ninguém me ver. Meu Deus, não tem porta? Não. Acho que eu vou posicionar o celular aqui nesse banco. Pera. Não, aqui não dá. E os vizinhos do vento, graças a Deus. Não tenho vergonha não, gente. E eu... Peraí. Gostei desse espaço. É, tá bom. Será? A luz tá boa, gente? Por que ninguém responde? Acho que eu vou gravar aqui mesmo, hein? Menina, fiquei numa ontem, ó, como vocês podem ver, tô até vermelhinha, não é, Epitiche? Aham. Mergulhei tanto que entrou um quilo de água dentro do meu ouvido. Tá tudo tampado. Chão. Eu anotei as perguntas de vocês aqui no papel mesmo, porque eu tô sem outro celular, entendeu? Então eu só tenho esse. Tá, eita, pisadas. Credo. Gente, vocês exageraram muito nas perguntas, sério. Não tô brincando. Mas, Jac, onde é que tu pediu essas perguntas que eu não vi? Foi lá no Instagram. Se você não viu, é porque você não me segue, né? Pelo amor de Deus. Postei um vídeo lá de challenge muito maneiro. A música do Justin Bieber, aquela. É, yum, yum. Meu Deus, começou a chover. Foi o melhor challenge que eu fiz pra vocês na minha vida. Bora. Caraca, papel todo molhado. Vamos começar... Tá aparecendo algumas coisas? Mas, meu... Vou começar a responder a pergunta da Andréia. Tem planos para viajar esse ano pra fora do Brasil? Esse ano eu quero ir pra dois lugares fora do Brasil. Joguei. Próxima pergunta é da Kawane. Você já é virgem? Você já é virgem, Glórias. Glória. Gente, eu já sou. Já sou virgem, não. Eu tô passada, chocada. Já sou virgem, não. Eita. Meu Deus. Próxima pergunta é da Débora. Quando vem o baby, cara? Ainda não tem esse plano para esse ano aqui agora de babies, tá? O babies vai ficar para 2023. Ou 25. Eu não sei. Eu penso assim. Quando Deus quiser, vai vir. Se for pra vir esse ano, vai vir esse ano, gente. Tô aqui, ó. Aberta pra... Deus sabe disso. Tá calando, hein? Essa próxima aqui é muito polêmica, da Amanda. Ela perguntou assim, você já ficou com o Diego na cama? Que absurdo. Fui bem louco. Então, eu e Diego, a gente já casado. Assim que a gente casou, a gente foi pra cama. Graças a Deus. Se você casa e não vai pra cama, tem alguma coisa diferente com o teu marido. Entendeu? É bicha. É bicha. Nunca sabemos o quê. A Lu perguntou, você já teve outro namorado? Sim, eu já tive dois namorados. E merda, hein? Sabia não? Eu não queria ter tido não, tá, gente? Já que foi, aconteceu. Eu não tive. Essa aqui é muito séria essa pergunta. A Luísa quis saber assim. Já. Você já traiu o Diego? E glória, glória. Aleluia. Eu nunca traí. Eu acho que isso é uma coisa de caráter. Porque oportunidade, todo mundo tem de trair. Você vai na padaria, tem oportunidade de trair com a padeira. Independente do lugar, você tem que ter caráter. Aplausos. Obrigada. Eita, glória. A Vânia quer saber, você toma um anticoncepcional pra não engravidar? Então, Vânia, vamos conversar aqui. Eu não tomo nada. Nada, nada, nada. É aquela conversa que eu tenho, né? Não teve conversa. My Life quer saber, será que a viagem pra Nova York sai esse ano? Caraca, eu já me imagino deitando em Times Square, não tô brincando. Sonho desde criança que eu valorizo muito. Eu tô sentindo que vai ser esse ano. Tá chovendo, mas tá calor. Você se sente satisfeita com a vida que você tá levando? Eu agradeço todos os dias por isso aqui, ó. É a minha paixão, é o que eu amo fazer, gente. Esse aqui, ó. Já que minha princesa... Essa é polêmica mesmo. Você já mentiu pro Diego alguma vez? Começaram a me caguetar. Para, gente, é pra eu responder, não tô brincando. Olha, já. Já menti pro Diego, ele nem sabe. Tá sabendo por esse vídeo aqui. Eu estou sentindo uma treta. Uma vez eu falei pra ele que tava na casa da minha amiga fazendo trabalho da escola, mas na verdade eu tava na festa. Meu Deus. Próxima pergunta mesmo, qual é, gente? Ah, da Oliveira Maria. Já traiu alguém? Ei. Vou contar pra vocês. Eu tive um namorado que eu comecei a parar de gostar dele. Pareceu um menino na minha vida. Eu falei, ei, sai daqui. Aí adivinha, comecei a me apaixonar pelo garoto. O que que eu fiz? Traí? Não, terminei, gente. Pelo amor de Deus. Fiquei com o outro, me arrependi pra caramba, porque o menino beijava assim, ó. Feliz Jaque. Era desesperadamente, maluco. Fiquei com tanto nojo. Quando eu cheguei em casa, peguei meu celular, sabe o que eu fiz? Taquei dentro do vaso pra ele não me ligar mais. Ai, não acredito que eu fiz isso até hoje. Burrice. Queimei o meu celular por causa do menino. E não adiantou de nada, porque o menino continuou me chamando no Facebook, pelo amor de Deus. Eu sempre fui burra mesmo, gente. É verdade. O que? Tô igual o Faustão aqui, me perdendo as minhas letras. Essa aqui é da Gleice. Ela perguntou, você tem vontade de separar do Diego? Então, Gleice, quando a gente tá brigado... Homem da minha frente! O pau quebraram, pai, eita, pô! Mas aí depois passa. O Vitor quer saber por que eu não posto vídeo dançando funk. Não é porque eu não sei não, tá? Eu tento às vezes. A rua tem que tá assim, isso aqui. A real é quase uma dança muito sensual. Eu não quero passar essa sensualidade toda que eu tenho dentro de mim pra vocês, porque é muita, gente. Eu sou muito sensual mesmo. Pergunta pro Diego, pra vocês verem. Mas vamos pra próxima. Parada, obrigada. A Joana perguntou, você vai fazer uma mudança no visual? Se sim, qual? Ó, eu vou falar porque é pra vocês. Eu vou colocar boxe brand de novo, só que é aquele rosa bebê, sabe? Tô nervosa um pouquinho. Olha o que a Duda me perguntou. Perdeu a virgindade com o Diego. Sim, foi com o Diego esse momento especial. Olha, o pós e da Jaque quer saber, você já sentiu o ranço de algum youtuber? Eita, Glória. Glória. Glória! Glória! Já senti ranço sim, a ponto de parar de assistir a pessoa. Eu não assisto mais. Eu acho que num canal do YouTube você pode escolher de fazer websérie, você pode escolher de fazer novelinha, você pode escolher de fazer um vídeo real pra vocês. Só que tem gente que não, que faz um videozinho de mentirinha pra vocês, enganando vocês, falando que é uma coisa que não é. Oh, gente. Caraca, é só vocês querem saber. Quanto você gastou com o seu casamento? Tô, acredito que eu escutei boatos que o meu casamento foi parceria totalmente? Meu sonho. Nosso casamento a gente pagou 50 mil reais. Meu Deus. Pagou não, porque ainda tem mais um ano pra pagar ainda, Brasil. A Vitória colocou, esse ano tem bebê. Não, Vitória, esse ano tem bebê, bebê. Bebê só depois. E vai ser lindo quando eu tiver, né? Porque vocês ficam tão na expectativa, assim, de querem me ver grávida, louco, com a barriguinha já. Oh, participaria do BBB. Segredo nosso, eu participaria. A última pergunta pra vocês é da Yasmin. Ela quer saber... Você já viu o Diego Pelado? O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Por que vocês querem saber essas coisas, gente? Eu fico me perguntando o que que passa na cabeça de vocês. Olha aqui, vamos conversar pertinho. Olha, eu casei. Seu pai e sua mãe não casaram? Não. Eles não te fizeram? Não. Você não veio desse gol. O Diego já vi Pelado. Eita! Que nojo! Mas eu não queria ver, gente. Foi essa resposta, sim. Eu já vi ele sem roupa. Vou ficando com o vídeo por aqui. Deixa o like no vídeo, galera. Me segue no Instagram, já. Que ponto sobrinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vai lá pra me dar dica lá de vídeo no Instagram, entendeu? Porque lá eu pergunto pra vocês o que que vocês querem ver aqui e tal. Um beijo. Eu amo muito vocês. A gente tá chegando a 4 milhões. Eu tô feliz. Pô, caralho! Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, tá bom? Indica o canal dos seus amigos todos da escola, menina. Aproveita que eu tô voltando de férias pra poder divulgar pra todo mundo o canal, tá bom? Um beijo, gente! Tchau, tchau, tchau!